A Eletroluz é uma loja completa para quem está construindo ou reformando. Aqui você encontra tudo o que há de moderno e atual em materiais elétricos. Além de uma loja completa em materiais elétricos, a Eletroluz também possui uma equipe especializada que desenvolve projetos de engenharia elétrica de alta tensão para iluminação pública, comercial, industrial e rural. Faça como eu e venha para a Eletroluz. Quatro lojas à sua disposição. Maringá, Campo Morão, Cianote e Sarandi. Eletroluz, tudo em materiais elétricos.